A análise de América e Cruzeiro. Compacto O jogo foram de dois tempos, né, Hugão? Vamos combinar, eu comento o primeiro, você comenta o segundo, beleza? Vai fundo, Toledo. Só vou só ver o dado do cenário em alguns momentos. Não, pode dar, eu tô brincando. O América começou melhor do que o Cruzeiro, o próprio técnico, Filipe Conceição, admitiu isso, e o América amassando, marcando em cima, chegando, tentando, chutando. O Cruzeiro, eu acho que não deu nem um chute no primeiro tempo, no gol do Cavic, ó. Foi dar um chute aos 32 minutos, o Toledo, se eu não me engano. Não é um chute, na verdade, foi aquela falta do Eduardo Broch, que eu não sei exatamente ali se foi aos 32, mas foi perto, mais ou menos, uma falta que ele estourou lá pro alto, e aí o gol do América, né? Que a gente tinha falado agora há pouco sobre o erro da arbitragem. Eu acho que foi eu, não. Aquele jogador do Cruzeiro tentou sair jogando e não conseguiu. Deu o passo pro do América. Aí também, o Gão, todo mundo falou isso, que é questão de interpretação, né? Se ele desse o impedimento, se ele desse o impedimento, a gente não poderia reclamar também. É, mas isso é eu falando isso aqui no programa, você não tem noção do que o povo vai falar comigo na internet. O jogo do Cruzeiro se resumiu nisso aí, se resumiu a cruzamento dentro da área, porque a equipe do América é uma equipe muito bem postada pelo Lisca, né? O compacto também chega fácil no ataque, principalmente com a escalação horrorosa que o Felipe Conceição levou pro campo. E aí uma defesa do Fábio, salvando o Cruzeiro do que seria o segundo gol no momento. Olha que jogada ensaiada legal. Achei que o Juninho tinha que bater pro gol. E gostei muito, viu, da atuação do Gustavinho. Jogou mais solto pela esquerda, menina habilidoso. Gustavinho, você só tem que acreditar mais, meu filho. Se tiver um só na sua frente, vai em cima. E aí o Coelhão começou o segundo tempo também, né? Com algumas oportunidades. Já podia ter matado o jogo pra não deixar a gente apreensivo. Pois é, o Lisca treinou muito bem as jogadas ensaiadas e o Felipe Conceição demorou a mexer na equipe. E quando mexeu, a gente viu o Marcinho começando realmente a mostrar o porquê que ele foi contratado. Evidentemente que a gente esperava uma melhora drástica na equipe do Cruzeiro. E eu não entendi por que o Felipe e Augusto continuou em campo e com o Sobis no banco. O Sobis foi ficando no banco, o jogo foi passando e nada do Felipe Conceição mexer na equipe do Cruzeiro, que melhorou um pouquinho o stop no segundo tempo. E aí o lance do Léo Passos foi pênalti, mas eu acho que ele não deveria se precisar do jogador do Cruzeiro. Acho que ele deu vermelho direto, né, Hugão? Foi direto e também contesta a expulsão do Matheus Pereira. E aí o Léo Passos vai perder. Eu acho que a arbitragem errou nesses dois lances, já estava muito no finalzinho, mas não precisaria expulsar nenhum dos dois do Cruzeiro. Eu acho que um pouco nervoso o ato, ele poderia ter ficado mais tranquilo e administrado melhor esse final do jogo.